Fala galerinha do canal Concertos e Gambiarra, galera como é que vocês estão meus amigos? Tudo bem? Tudo na paz? Só alegria? Como passaram o final de semana? Bem chique, bacanizado? O meu foi top, trabalhei bastante, mas foi top Galera, estamos aqui com um projeto aqui hoje, um aparador Dá pra pegar aqui, mãe? Vou fazer um aparador, galera, de 2 metros de comprimento Então, galerinha Pra fazer um aparador nesse padrão, precisa ser uma madeira mais estruturada Então, vocês estão vendo aqui, ó, os pés dele Tô fazendo de 8 por 8 Então, tudo mais reforçado Galera, aí eu tô com um problema aqui, ó Tô com um problema não, é uma situação complicada aqui Eu ia fazer espiga Mas, muitos de vocês não tem como fazer espiga Que é fazer um aparador grande igual esse, 2 metros Então, eu fiz um método aqui E eu vou mostrar pra vocês Geralmente aqui, ou eu coloco O parafuso aqui feito com o jig, né, de furação Só que, como um aparador muito pesado vai ficar, galera Não vai ficar bom, né? Fazer com o jig Pra mim, põe um parafuso de lá pra cá A probabilidade desse parafuso quebrar é muito grande também Então, o que é que eu tô fazendo, galera? Eu tô pegando aqui, ó Eu peguei aqui essas madeirinhas Olha o que é que eu fiz aqui, ó Que é o pé dele, ó O pé dele tem 8 Coloquei uma tabuinha de 2 embaixo Que é a frente dele, pra ele ficar com aquele Azinho de recuado Coloco Aí coloquei a frente dele aqui em cima Certo? Aqui, ó Que depois dele pronto Eu quero que ele fique assim, ó Tá vendo? Com esse rebaixo aqui Que é um modelo que eu gosto Então Como é que nós vamos tá parafusando? Galera, aqui, ó Primeiro passo que eu fiz É fazer isso aqui, hein Feito isso Nós vamos pegar aqui essas tabuinhas aqui, ó E vai tá parafusando aqui, ó Eu tô fazendo assim, do jeito que eu faço Que é o jeito mais fácil E aí depois a gente vai vir com essa outra aqui, ó Que vai ser a lateral Vai parafusar daqui pra lá Mas vamos por etapa aqui Vou mostrando pra vocês aqui Vamos passar uma colinha aqui Nas nossas madeirinhas aqui, ó Né? Aqui, galera A cola é essencial, entendeu? O parafuso é só pra fixar mesmo Pra segurar a cola Porque o que vai segurar aqui Esse projeto é essa madeirinha Então, galerinha Aqui, igual eu falei pra vocês Eu coloco essa madeirinha embaixo aqui Que é pra dar o acabamento justo Do que eu preciso Aí, ó Eu coloquei essa aqui em cima Deixa bem apertadinha assim, ó Coloquei essa Deu a posição certa aqui Pra não ter que tá medindo Você vai por aqui, ó Aí parafusei aqui já, ó Entendeu? Ela, ó Ela é bem mais alta aqui, ó Tá vendo, ó É uma mais larga Uma mais estreita Aí aqui, agora Eu vou tirar ela aqui assim, ó Já parafusei Aí eu tô com a outra pequenininha aqui, ó Vou passar a cola Aí o Gildão fala Aí Flavão, doido Flavão, passa a cola no dedo Aí, ó Eu vou parafusar essa peça aqui É coisa boa, galera Mas que Ajuda bastante, viu? Né? Para alguns não Alguns podem até falar Nossa, Flavão Que projeto bobo Mas não é Eu coloco aqui, ó Pra Ficar bem certinha Coloca aqui E aqui nós vem aqui Com a nossa velha Parafusadeirinha Opa A Flavão tá escorregando, galera Galerinha, ó Galerinha, ó Falar uma coisa pra vocês Todo mundo fala mal Dessa bichinha aqui, ó Três anos comigo Comprei uma bocha aí Já pifou, viu? Falando mal da bocha não Porque Eu não falo mal De ferramenta nenhuma Vocês sabem disso Mas Já deu probleminha Já não tá funcionando mais Galera Feito isso, ó Nós vem com a colinha aqui, ó Deixa eu mostrar lá Como é que ficou Ó, o pé vai ficar assim, ó Olha como é que ficou Aí agora eu vou Passar a colinha Capricho, né? Não pode ter dó de cola, não A moça sempre fala aí A cola Ela é o É o açúcar do café, né? Café sem açúcar presta, né? Toma, né? Eu tomo também Porque Fala do diabete Tudo Mas não é bom Passa um pouquinho aqui, ó Enquanto isso Eu vou fazendo aqui Eu vou falando aqui Mandar um abraço Para o meu amigo Gildão Flávio Bade Cadê o Flávio? Tá sumido Meu amigo Ribamar Denilson Pessoa Um abraço para o amigo Rufus E para o filho dele O Rufinho Aqui, galera Dá uma apertinha assim Bem legal, entendeu? Para a peça chegar bem E ele vai Parafusar Aquela peça ali Nessa daqui, ó Quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês aqui Para ter feito os furos Que eu não fiz Aqui eu faço dois furinhos, galera Aqui, galera Ajusta a peça bem ajustadinha aqui A ver se não está fora Que é o remédio dela Nós vem com dois parafusinhos aqui Vou apanhar um aqui Tá montado aqui, galera Essa aqui é o filho A outra já está feita aqui, ó Vem cá, mãe Deixa eu mostrar aqui de perto Mãe não é minha mãe, não, viu, galera É minha esposa Que eu chamo ela de mãe Aqui, ó Está pronta aqui, ó Deixa eu pegar o celular aqui Para mostrar mais de perto, ó O acabamento que eu falo para vocês É isso aqui, ó Está vendo? Eu sempre gosto Aquela recuada para trás Vendo aí, ó Já fiz É um aparador de dois metros Por cima Por cima, a visão é essa Porque aqui, ó Vai ser uma tabuinha aqui, ó Que vai Para emendar na outra peça Deixa eu só ajeitar aqui a bancada aqui Para nós já botar outra Para vocês entenderem aqui Como é que vai ser a jogada Já vou pegar aqui, galera Já cortei essa abunha aqui, ó Já vou até parafusar aqui já Só uma colinha Eu gosto da cola, viu, galera Não tenho dó, não Cara, é Mas a gente tem que Caprichar nessa parte Porque É o que vai dar toda a sustentação aqui E, ó Essa peça vai aqui, galera Vai aqui Eu estou compartilhando aqui A mesma extensão, galera As meninas estão contando direto E eu tenho Três extensão grandes Mas são Na verdade São delas E aí Eu estou sim Aqui Nós viemos aqui, ó Pode apertar Com gosto de mel mesmo Aqui já está colocada Vou botar esse parafuso aqui Um pouquinho Que ele não foi legal Do jeito que eu queria E a porta está fazendo Uma ajudinha De um sargento aí Para Para melhorar Para não machucar a madeira Eu estou fazendo isso aqui Para dor Com cacheta Não sei se vocês conhecem A cacheta aí Se tem na região de vocês Cacheta é uma madeira Boa Porém é uma madeira Leve Né? Porém ela amassa Bem facinho, viu? E vou estar mostrando Uma madeira nova aí Para vocês Que eu vou fazer o tampo Porque ela é muito parecida Com a cacheta Só que não é cacheta Vou Começando a trabalhar Com ela Essa semana aí O menino me trouxe aqui Um Uma peça dela Para mim experimentar Não sei se vocês conhecem Já ouviram falar É o amapá Amapá Ele é uma Uma espécie Irmã do Tauari Irmã do Tauari Irmã do Tauari E eu vou estar Mostrando para vocês aí É uma madeira Bem legal Tauari E O que é isso? E agora qual que é o segredo? Vamos botar outra peça aqui para estar fazendo o mesmo trabalho. Vamos botar outra peça. 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 Eu estou fazendo assim nesse modelo aqui para a galera entender que dá para fazer com menos ferramenta. Ela vai ficar nada fora do contexto. Vamos botar outra peça. 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 Aqui ó, tem um bonzinho Olha Vai dar uma olhada nisso aí Isso aí é normal Você vai enjeitar na manhã Aqui ó, tem um bonzinho Sempre ajustando, né galerinha As peças aí Pra não ficar muito vão, né Beleza galerinha Então tá aqui ó Nosso aparador aqui ó A estrutura dele Depois eu vou mostrar só pronto pra vocês Vou pôr a foto dele aí de De capa aí Tá bom galera? Eu não vou mostrar como é que faz Porque vocês já sabem Já mostrei antes aí Vocês já sabem como é que é A intenção era mostrar só isso aqui ó Como é que ia ficar preso isso aqui ó Tá vendo? Então é isso aí galera Valeu Um abração Ontem não deu pra sair vídeo Ontem tava meio corrido pra mim Tava na madeireira E Hoje estamos aí juntos aí Desce o like aí galera Se inscreve no canal Deixa um comentário aí pra nós aí Beleza? Galera, e vai lá na rifinha também lá Vai na rifinha lá E dá um apoio pra nós lá nessa rifinha Beleza meus amigos? Um abraço de azer sem exceção Gratidão sempre no coração Que o Senhor possa nos abençoar Nos proteger e nos livrar De todos os males Tá bom meus amigos? Esse é o nosso vídeo de hoje Aquele abraço Ui